Olá, meu nome é Miriam e hoje eu vim trazer as minhas primeiras impressões do episódio 1 e 2 de Bad and the Crazy. Mas antes de tudo, quero pedir que se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o joinha para muito mais novidades. Então vem comigo conferir! Muito promissor os episódios 1 e 2, conseguiram me deixar muito curiosa para saber o que será que vai acontecer pela frente. Ao meu ver, esse motoqueiro que aparece nos momentos em que ele está desacordado, tem para mim que ele será sua consciência, ou será uma dupla personalidade, ou se vão tratar o assunto como escrisofrenia, ou se realmente ele existe, né? Então isso aí nós só vamos ver mais à frente, mas ele é um dos personagens centrais da trama. No drama It's OK That's Love, tinha um caso parecido, porém o caso era tratado como escrisofrenia. Então como ainda está muito cedo, não sei qual a direção que o drama vai tomar. Mas é visível que por causa do personagem, ou distúrbio de personalidade, ele já colocou sua vida várias vezes em risco. Mas fora isso, não se pode negar que o cara da moto é o mais divertido de todos. Ah, o enredo da trama é sobre um detetive, Lee Dong-Yuk, Um detetive que faz de quase tudo para ser promovido, mas que fica dividido em fazer o que é certo, ou optar pelo sucesso da sua carreira. Mas depois que aparece Ka, Ria Jun, uma pessoa justa, mas muito louco, sua vida muda repentinamente. E a gente se diverte com a aflição do pobre coitado, é muito bom ver Lee Dong-Yuk fora de seus papéis, de costume. E sumiu um pouco com a aparência do ceifador. É estranho ver ele um personagem meio bagunçado, mas ao mesmo tempo é bem legal. Então, a pergunta que fica é, como ele consegue fazer tudo, isso já quase no final do segundo episódio, enquanto Kay está brigando e ele faz tudo o que tem que fazer sem que ninguém se preocupe em ir atrás dele. Então, isso fica meio confuso. Ele consegue fazer tudo o que tem que fazer. Se o Kay é um personagem da mente dele, ou uma dupla personalidade, ou se for isso. Como é que as pessoas ali, os bandidos estão brigando com uma dupla personalidade, e o cara consegue fazer tudo o que tem que fazer, ainda se mandar ali do local? Isso é meio estranho. Então, confira comigo os próximos episódios. E anjão, até a próxima!